Fala galera, meu nome é Thiago, eu sou do Brasil, tenho 34 anos, tô morando aqui na Gold Coast já faz dois anos, tô adorando a cidade, é muito bonito, as praias são ótimas, comecei a estudar aqui na EIP, a infraestrutura é fantástica, meu professor parece ser um cara que tem muita experiência, tô aprendendo muito com ele, tô adorando a minha experiência aqui e espero que eu possa aprender ainda mais, é isso aí, quem tiver interessado pode vir aqui falar com eles, o curso é muito bom, é isso aí galera, valeu, tchau tchau.